Moshoku Tensei Moshoku Tensei é o cara, é o anime que ele tem que estar envolvido em alguma treta E dessa vez não foi diferente Mesmo como se não bastasse 6 dias atrás a gente comentou sobre a treta envolvendo a personagem Iris de Moshoku Tensei Dessa vez a gente volta de novo com mais uma treta Não só com Moshoku Tensei, mas agora também com o anime de He Zero Pois é, se você está curioso e quer saber mais sobre essa treta, continua assistindo esse vídeo até o final Antes disso, é claro, o like aqui embaixo vai me ajudar pra caramba Sua inscrição principalmente também vai me ajudar, se você gosta desse mundo dos animes, está no canal ideal E um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando E para quem não é membro ainda, considere se tornar Os membros do canal tem vários benefícios, como vídeo de recomendação de animes e mangás Chat exclusivo dos membros para poder conversar comigo e outros membros Seu nome em todo vídeo, caso seja Cronos Level 1 ou superior Todo mundo é bem-vindo E você sendo membro vai estar me ajudando demais E por isso, muito obrigado É galera, parece que Moshoku Tensei é um anime que é um anime das tretas A gente já passou por muita treta envolvendo Moshoku Tensei E todas as vezes eu estou sempre atualizando vocês de uma nova treta que esse anime se envolve Só que agora não teve só Moshoku Tensei, mas também He Zero Pois é cara, e logo He Zero, gente He Zero é muito difícil se envolver em alguma treta e agora Enfim, vamos entender essa treta Do que se trata? Bom, há alguns meses atrás, teve um post no Twitter Onde a galera comentou uma briga Era uma briga onde envolvia a questão de comparar animes No caso, essa comparação era de Moshoku Tensei e He Zero Até aí tudo bem Quer dizer, tudo bem não né, porque porra Ficar comparando anime é sacanagem Aí essa treta lá morreu Foi algo assim recente, foi só um post Uma galera só comentou, teve uns comentários e pá Foi esquecido Só que agora a galera reviveu essa treta E tá assim, tá estourando Tá no Twitter direto, pessoal regaçando É xingamento pra lá, pra cá Ah, mas é isso, é aquilo Enfim, o bagulho tá muito louco E olha só que delira Existem três tipos de grupos Nessa treta O primeiro grupo é aquele que acha que He Zero é melhor O segundo grupo é aquele que acha que Moshoku Tensei é melhor E o terceiro e último grupo é aquele que acha que He Zero e Moshoku Tensei são ótimos animes Ou seja, eles são neutros Só que também tem o quarto grupo que eu não citei Esse quarto grupo é aquele que quer ver a fogueira pegar fogo Se matem, já fica lá como só observando se matem Se matem, briguem, briguem E é exatamente isso E por que que essa treta, essa discussão não faz sentido nenhum? Bom, acontece que os autores das obras são amigos Inclusive, a obra de Moshoku Tensei Não faz o menor sentido Tem entrevista do autor de He Zero falando que gostou de Moshoku Tensei Que a galera usa esse argumento pra tentar parar a discussão Mas a galera continua sentando o dedo É até estranho falar isso Mas continua arregaçando, não para E é uma treta que não existe a menor lógica Mas pra quem entra aí, se vocês forem procurar Você só vai ficar rindo É... A única coisa que não é legal é porque é em inglês, né? Que não foi no Brasil Enfim, a treta é basicamente essa Os autores de Moshoku Tensei e He Zero são amigos Não tem porque os fãs brigarem Mas funk é fã, você sabe muito bem Não tem jeito Sempre vão querer fazer merda Vão criar, criar uma treta É sempre o mimimi de sempre Enfim, tô sempre atualizando vocês De toda treta que aparece aí E quando aparecer mais tretas Eu atualizo vocês aqui no canal Como sempre Então se você é novo Se inscreve nesse canal Pra você ficar atualizado Das tretas Do mundo dos animes Deixa o like aí Pra motivar A sempre trazer mais tretas aqui pro canal Porque eu sei que vocês gostam E querem ficar sempre atualizado Enfim, por enquanto é isso meu Muito obrigado por estar aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo